Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos já não apagam seus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas te compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Foste deixando no abandono o nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Queres deixar-me? Eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelos caminhos será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se o dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Queres deixar-me? Eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelos caminhos será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão